Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, eu vou mostrar pra vocês algumas aloes que estão sendo cultivadas à sombra, aqui no cantinho do telhado transparente, que até nesse final de semana, eu limpei ele. Foi uma trabalheira, pessoal, limpar esse Eternite. Porém, ele ficou bem limpinho agora e é uma época perfeita pra estar limpando também, porque como o sol, ele nasce mais tarde, se põe mais cedo, então, é muito importante que tenha bastante claridade quando o sol já se foi pras plantinhas que estão aqui dentro. E também, eu quero dar atualização. Dar atualização não, né? Eu vou mostrar pra vocês o corte de haste floral da minha Equeveria Glória e eu vou ver umas outras lá também e eu acho que eu vou passar a faca nas hastes florais também. Já fiz isso em vídeo com vocês. Eu gosto de sempre estar cortando as hastes florais quando elas abrem duas a três florzinhas. Então, volta e meia aqui, eu já tô cortando as hastes florais, principalmente das Equeverias. E tem uma Equeveria, que é a Equeveria Glória, que tá com uma floração muito, muito linda. Porém, eu acho que ela gosta de mais umidade. Eu tô percebendo, assim, que ela tá perdendo muita folha no caule. Então, eu espero dica de vocês aí, aqui nos comentários. Se você tiver essa Equeveria aí, me deixa aí nos comentários qual tem sido a tua experiência com essa Equeveria. Porque eu tô achando que ela gosta de mais umidade, porque ela tá perdendo bastante folhinha embaixo. Não sei se é por causa da dormência. Ela é uma plantinha nova aqui no cantinho, né? Então, às vezes não dá, assim, de ficar observando plantinha por plantinha pra ver, né? Se ela tá gostando do sol, do frio, da rega, da adubação que você tá dando, né? Então, às vezes é muito difícil você tá, assim, observando uma por uma, né? Então, se você gostar do conteúdo do canal, não esquece, se inscreve, tá bom? E muito obrigada pela companhia de todos vocês. Muito obrigada pelos comentários. Eu espero que a gente chegue às 40 mil. Logo, 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 né? Porque tá demorando. Muito obrigada. Vamos lá pro jardim e também mostrar essas aloes que estão muito, muito fofinhas. São fáceis de cultivo e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui nessa prateleira, eu tenho duas aloes que eu quero mostrar pra vocês. Que são muito, muito fofas. A pepe, olha aqui, ó, que tá nessa latinha aqui, ó, tá bastante tempo aqui. Ela demorou pra dar essa colônia, tá, mais ou menos, há uns dois anos, pra ter dado essa colônia aqui. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mudinhas ao redor da planta mãe, que é essa maior aqui, ó. É uma plantinha que eu também faço aplicação de sulfato de cobre e de enxofre, mas é uma plantinha que nunca me incomodou com coxonilha, com ferrugem, com nada, com nada. São plantinhas, assim, realmente muito, muito fáceis de cultivar. Porém, como vocês sabem, né, deixa eu mostrar o Eternite transparente aqui que eu limpei ontem. Essas plantinhas que eu estou mostrando hoje, elas são cultivadas aqui. Então, ó, eu só não consigo limpar entre uma folha e outra, e até lá atrás, ó, lá atrás eu não consigo alcançar. Apesar do meu marido ter feito uma gambiarra, ter emendado um cabo num cano de PVC, aí eu consigo alcançar até lá, ó, mas lá fica sem ser limpo. Então, essas plantinhas que eu estou mostrando agora pra vocês, elas são cultivadas aqui embaixo, elas não estão ao ar livre. Então, eu não vou saber dizer pra vocês como que seria o cultivo ao ar livre, porque eu gosto muito do cultivo controlado aqui. Olha só, é uma plantinha linda, linda, linda. O nomezinho dela aqui, ó. Muito fofa, muito fofa, muito fácil de cultivar, e desde que ela veio pra cá, ela tá sendo cultivada aqui. E nesse inverno agora, ela tá recebendo sombra. Ela não tá recebendo sol, então, por isso também que eu fiz a limpeza do Eternite, demorei, se eu não me engano, duas horas pra limpar, porque eu limpei sozinha, e até o meu marido quando viu, falou, meu Deus do céu, Simone, que empenho pra limpar esse Eternite. Vamos desmanchar tudo isso daí. Mas, aí, eu até tava pensando, assim, em alguma outra ideia pra cobrir as minhas plantinhas quando chovesse demais, mas, por enquanto, eu tô só aceitando sugestão mesmo. Porque eu não sei o que que eu faria, assim, na época de chuva, porque tem plantinha que sente muito as chuvas aqui na primavera e verão, principalmente verão, né? Então, elas acabam ficando feias, acaba perdendo muita plantinha, mesmo estando com substrato que seja bem drenável, às vezes fazendo bastante drenagem, elas acabam ficando com manchinhas, a chuva forte bate nas folhas, acaba provocando edemas, machucando as folhas. Então, eu não acho legal, eu gosto de ver as minhas suculentinhas com as folhinhas perfeitas, como eu estou mostrando pra vocês. Apesar de que eu acho que as aloes que eu vou mostrar pra vocês hoje, daria, sim, de estar cultivando ao ar livre. Deixa eu mostrar pra vocês essa florzinha aqui, que coisa mais linda, dessa gastéria, olha só. Parece ou não parece um flamingo? Olha só, o rostinho de um flamingo, que coisa fofa, né? Aí, a segunda que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar o vaso do lugar, que ela espeta. Olha aqui, ó. Ela é uma plantinha que acabou dando fumagina, olha aqui, ó. Então, por mais que essas plantinhas estão sendo cultivadas aqui à sombra, elas gostariam, sim, de estar sendo cultivadas ao sol. Principalmente agora dessa época, que é uma época, assim, que o sol tá mais fraco. É uma planta fácil de cultivo, e essa daqui foi em questão de menos de um ano pra ela ter dado essa colônia. Até eu tô pensando em desmanchar essa colônia, mas eu ainda só tô pensando, porque eu não quero mais aumentar vaso. E eu tô gostando dela, assim, ó, bem cheia. Quando chega o verão, ela fica com uma coloração bem mais bonita. Agora, ela tá desbotada, porque não tá batendo sol. E ela fica, assim, com esses espinhos das extremidades, bem, bem cor-de-rosa, por causa do calor. Então, ela gosta, assim, de sol, fica bem mais bonita do que tá agora, que eu tô mostrando pra vocês. Mas, não deixa de tá bonita mesmo assim. Eu gosto quando as minhas plantinhas, elas mudam de cor, de formato. Só daí é complicado pra gente tá identificando quando elas mudam, né? Tem umas plantinhas aqui que elas são bem danadas. Então, às vezes, pela falta de sol, uma semana sem sol, as plantinhas já começam a mudar de textura, de cor. Então, é interessante, mesmo essas plantinhas aqui estarem tomando bastante sol. Só que eu tô sem espaço pra tá ficando tirando as plantinhas do lugar. Então, uma plantinha legal, muito fofinha, muito fácil de cultivo. Tanto que ela tá aceitando já vários invernos, assim, sem sol. Só toma sol mesmo na época da primavera-verão, quando o sol vira e bate solzinho aqui. Muito fofa, né? Deixa eu mostrar essa planta aqui, que tá maravilhosa. Deixa eu ver se eu tenho a identificação dessa menina aqui. Eu fiz uma troquinha com uma amiga, e ela queria muito uma muda dessa. E aí, eu troquei até pela Orpete, se eu não me engano. A Graptoveria Orpete. Muito fofa, né? Olha só, que maravilhosa essa bromélia. Se eu tiver a identificação dela, eu vou deixar na edição do vídeo. Mas, eu acho que eu não... aqui eu não tenho a plaquinha dela, não. Muito linda, né? Então, vocês têm essas duas plantinhas magníficas? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. Essa é uma parte que toma sombra. Aí, então, as bromélias ficam aqui sendo cultivadas o ano todo, junto com essas aloes e com essas outras avórteas. Eu fiz o replante, até, de algumas bromelinhas aqui, porque as plantinhas, as bromélias, depois que elas dão flor, elas emitem mudas e morrem. Então, é sempre importante tá fazendo o replante dessas bromélias pra não perder a espécie. Todo ano, toda vida, quando elas dão mudinhas, eu tô replantando elas. E eu replanto elas em substrato pra suculentas e tem dado certo já há um tempão. Olha só que lindo que tá, ó. Muito fofo, né? Ali eu deixei a minha bacia de bagunça, porque ali é uma bacia pra ficar tirando folhinha seca e jogando, né? Até no começo, quando tiramos a cerca aqui, eu até pensei que os meninos iam mexer, mas não. Eles não mexeram. Estão tão obedientes esses meninos. Então, agora vamos lá pro jardim, que eu quero mostrar pra vocês a Equeveria Glória. Olha só, pessoal, como que tá linda a minha jardineira. Muito fofo, né? Esse cantinho do jardim aqui tá maravilhoso. Olha só as minhas letízias. Mesmo com o frio, elas não estão colorindo muito, mas várias estão dando hastezinha floral, ó. Muito fofinha. Olha só essa planta aqui, que maravilhosa que tá essa croma nesse vazinho aqui de fantôme. Muito linda, né? Olha só como que tá a minha carriola. Eu cortei a haste floral ali da minha calanque pra dar força pra ela, pra ela emitir mudinhas. E aqui, na casinha das suculentas, tá a minha glória. Olha aqui que linda que ela tá. Ela até deu uma queimadinha com esse sol, ó. Eu tô achando que essa plantinha gosta de um pouquinho mais de umidade. Muito fofa, ó. Olha só a florzinha dela. Dá até pra fazer polinização, né? Mas eu confesso que eu não tenho muita paciência pra tá fazendo polinização. Ficar resguardando a flor de qualquer inseto pra poder ter certeza da híbrida que você tá fazendo, né? Olha só que linda. Ela é alaranjadinha, ó. Bem fofa. Então, eu vou cortar aqui com vocês a haste floral dela. Deixa eu mostrar outras hastes florais aqui. Deixa eu mostrar essa daqui. Essa daqui ainda não abriu. Quando abrir, aí eu mostro pra vocês. Muito fofinha essa daqui. Essa daqui ainda não abriu também. Essa é da Beatriz. Olha ali. Quanta haste floral. Tá com três, quatro, cinco. Meu Deus do céu. Olha só. Tá nascendo até ali, ó. Então, eu nunca deixo haste floral secar nas minhas equivérias pra não sugar energia demais. Porque não tem necessidade, né? Olha só que fofinha essa daqui. Essa daqui não é equivéria. Essa daqui é uma... Ah, eu acho que é graptovéria. Olha que lindinha. Que engraçado que a haste floral entortou, né? Olha aqui. Muito fofa. Ai, eu amo flor amarela. Ó, muito lindinha. Aqui é da... Daquela menina ali da croma. Ó. Essa daqui é uma equivéria daí, ó. Deixa eu mostrar. Aqui. A do meu cuspidato. Olha que fofinho. Muito lindo, ó. Mas é aquela coisa, né? Volta e meia eu tô aqui, ó. E eu pego e faço isso daqui, ó. E eu arrebento com a própria mão. Não precisa estar com tesoura. Aqui, daí hoje, eu vou cortar essas daqui também. Da minha equivéria multicaules. Que ela tá bem sentida. Olha só. Olha ali, ó. Tá secando. Olha ali, ó. Então tem que tá fazendo sempre a manutenção. Tem que sempre tá fazendo a retirada de folha. Retirando essas plantinhas que acabam morrendo. Olha só. Linda, né? Muito fofa essa planta. Então deixa eu cortar aqui com vocês. Eu sempre gosto de deixar um pedaço assim, ó. Porque aí ela vai secando daqui de cima pra baixo. E quando ela tá sequinha, ela é mais fácil de retirar e você não machuca tanto a roseta. Então, essa é a minha forma. Não significa que esteja certa. Mas é a forma que eu encontrei que eu acho melhor de tá retirando a haste floral. Que é deixando esse pedação assim pra fora. Pra que quando ela estiver seca, aí você balança de um lado pro outro, ela sai mais fácil. Pelo menos pra mim, eu acho bem melhor fazer dessa forma. Deixa essa haste aqui. Aí eu quero ver se eu consigo cortar essa outra aqui, ó. Essa daqui é da Diminetênio. Olha só. Ó, tá com um pouquinho de fumagina também, ó. Nesse inverno tá dando bastante fumagina aqui nas minhas plantinhas por causa da umidade. E das chuvas. Tá chovendo um pouquinho mais do que ano passado. Deixa eu ver se essa tesoura corta ela. Aqui. Vou deixar um pouco mais comprida. Acho que não vai cortar isso aqui, não. Devia ter trazido... Ah, cortou. Cortou, ó. Aí eu posso tá tirando essas folhinhas. Eu vou colocar essas folhinhas todas ali. Aqui, ó, na base. Pra ver se alguma nasce. Que essa Diminetênio aqui, ela tá com caule muito lenhoso. Aí. Olha só o caule dela, como ela tá, ó. Tá lenhoso. E... E eu tenho dificuldade de fazer plantinha que tá assim, com o caule assim, tão duro e amadeirado, enraizar. É bem bonita essa planta, ó. Deixa eu mostrar de longe, ó, pra vocês. Olha que linda. Bem fofinha, né? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Não deixe as suas hastes florais secarem na sua plantinha. Porque assim, a sua plantinha não precisa tá despendendo aquele tanto de energia pra se reproduzir. Sendo que... Sendo que dá. Dá pra você fazer a semeadura. Mas eu acho um método de reprodução muito, muito demorado. Mas eu acho muito melhor você tá fazendo de folhas e de poda. Muito fofa, né? Ai, deixa eu mostrar a minha marrógane, como ela tá pequena. Olha só. Olha o tamanho dessa roseta. Ela tava enorme no verão. Eu cortei as hastes florais pra não deixar nela. E as hastes estão morrendo, ó. Depois eu acho que eu vou cortar ela de novo. Pra ver se essas hastes que estão secando me dão mudinhas. Olha que linda. Essa daqui eu vou cortar agora também. Aproveitar que eu tô aqui e cortar essas hastes florais. Muito fofa, né? Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau.